Em Francisco, e estas duas citações de Baudelaire têm a ver com uma crítica, não só com a consciência de ser moderno, mas com uma crítica a certas determinações dos modernos, em particular o conceito que logo desde a primeira sessão nós falávamos, o conceito do Baudelaire. Agora, por favor, verifiquemos se tem todo este ouro que vem a seguir, quem tudo quer tudo perde, nem esse, um eclético, nós falávamos de eclético, que é uma das marcas dos netos do século XIX, essa expectativa de Baudelaire, depois de fiturir num todo em si próprio todas as afirmações dos filósofos relativas a um certo tema, bem, com isso tinha-se a verdade, e quem tudo quer tudo perde, um eclético é um navio que gostaria de andar a quatro ventos. Um navio que gostaria de andar a quatro ventos é um navio que fica estagnado, que nenhum navio pode andar a quatro ventos ao mesmo tempo. Eu lembro-me que eu vos disse que havia uma massa de boleza, que eu citei aqui, está com a licença de, em Ipsis Vétis, o que ele escreve, pode haver filósofos ecléticos, mas não pode haver uma filosofia eclética. Já tem isso escrito, falei justamente pensando em Baudelaire, falemos disso. Baudelaire tem a característica de ser o poeta pensador que deliberadamente, conscientemente, lucidamente, compreendeu o que era ser moderno, compreendeu o que era ele próprio, moderno, e ao mesmo tempo fez uma crítica dos modernos. Isto são três aspectos que estão inseparáveis, que são inseparáveis na concepção de Baudelaire. Mas, ainda vamos ver uma outra passagem, várias outras passagens, aliás, pequenas. Uma das maneiras que ele tem de combater a falsa concepção do progresso e o eclitismo é através de uma defesa da imaginação. Para ele, a imaginação é a rainha das faculdades. É um texto muito interessante, chama-se mesmo a rainha das faculdades, esse texto. E onde ele declara que a imaginação é como a energia do espírito, que transforma todos os limites em bilhares, todas as fronteiras em aberturas. Não sei se nessa série vem o texto sobre fotografia. O que é que vem a seguir, os vossos textos? Para ele, na época que lhe coube em sorte, nada se aproxima mais da edição do herói antigo, é este. Eu só vos queria dizer que ele foi um grande crítico da fotografia. Justamente para ele, a fotografia era uma invenção industrial, que multiplicava os desejos da multidão de se ver reproduzida. E empreende uma devastadora análise dos efeitos dessa invenção. Mas ao mesmo tempo, é muito interessante isso, ao mesmo tempo, diz que a fotografia, a sua pobreza, a sua modéstia, pode ter um valor remunerativo. Por exemplo, manter, diante dos nossos olhos, aquilo que está em ruínas. Mostrar as ruínas. Mostrar aquilo que vai um dia desaparecer. Essa função, essa função remunerativa da memória é muito elevada por ele. Também ele considera que a fotografia pode ser muito útil para certos ramos da atividade científica. Mas, na verdade, o aspecto mais importante diz respeito a essa relação com as ruínas ou a relação com o desaparecimento previsível disto ou daquilo. E a fotografia retém. A fotografia guarda. Nós sabemos isso. Por experiência existencial, por experiência familiar, sabemos isso. E, na altura em que apareceu a fotografia, foi uma espécie de redobrar, uma intensificação nunca esperada dos efeitos que uma invenção industrial de representação técnica, não é pintura, não é escultura, é uma representação técnica, através de meios ópticos e químicos, que, por assim dizer, introduziu uma magia que até então não era conhecida. É a magia da imagem que nós podemos guardar, que podemos dar a outra, isto é, a imagem que se pode reproduzir tecnicamente. E essa magia é insuscetível de desaparecer. É insuscetível? Insuscetível de desaparecer. Isto é, a fotografia de alguém próximo de nós, alguém que tenha desaparecido, ou alguém na sua meninice, ou nós próprios na nossa meninice, ou na juventude, essas fotografias, sobretudo as fotografias retratas, sobretudo essas, a sua magia é uma novidade, não existe essa magia da fotografia na pintura, nem na escultura, e é a magia que tem a ver com isto. Foi Bini Amir que descobriu. Na imagem fotográfica há uma relação particular com o tempo, e qual é essa relação particular com o tempo? É que em toda a imagem fotográfica, no momento em que a aula foi feita, no momento do disparo da máquina, alguém esteve ali, alguém foi, alguém existiu, e é essa característica temporal da fotografia que impede a fotografia de ser uma imagem pura. A fotografia é uma imagem habitada pelas nossas emoções, pelos nossos desejos, pelos nossos votos, pelas nossas recordações. Isso impede a imagem fotográfica de ser uma pura imagem. E é daí que advém dessa temporalidade da fotografia à sua magia, que não pode ser vencida. Cada vez que nós olhamos para uma fotografia de alguém, estejamos próximos ou não ao tempo, podem ser fotografias de pessoas completamente desconhecidas. Mas nós detemos, detemo-nos, observamos, imaginamos, e sabemos que aquela pessoa um dia esteve diante de uma máquina fotográfica. Viveu. O que é que ela terá feito? Podemos ir à procura, podemos investigar. Até vos conto uma história muito interessante. No ano em que eu estive em Heidelberg, em 1991, foi o ano em que morreu o Irmão Tão. E fizeram uma homenagem, esperem, não foi o ano em que morreu o Irmão Tão. Foi o ano em que se mostrou um filme de homenagem ao Irmão Tão, que tinha morrido há algum tempo atrás, não muito tempo atrás. Mas eu já não posso situar a data da morte. Só posso situar o filme que foi feito. Foi feito um filme sobre ele. Sabem a partir de quê? A partir de uma fotografia que ele trouxe toda a vida dentro do casaco dele. E essa fotografia é uma fotografia muito famosa, que toda a gente pode ter. É a fotografia de uma criança judia no gueto de Varsóvia, com as mãos, com os braços no ar. O menino tem um boné, tem meias até aos joelhos e ao pé dele estão outras pessoas, adultos, mas ele está num plano mais próximo de nós, mais próximo daquilo que está, portanto, da máquina que estava a ser usada para fotografar. E ele recortou da imagem, porque a imagem não é só a criança, mas ele recortou a imagem da criança e trouxe-a toda a vida com ele. e houve um risador que decidiu procurar, decidiu fazer uma investigação acerca daquela criança e conseguiu encontrá-la. Ela não morreu. Aquela criança foi por uma sorte absolutamente extraordinária, porque ele perdeu a família toda. Conseguiu, eu já não sei como, chegar a Jusalém através de familiares distantes que o conseguiram salvar, não se sabe como, porque os próximos morreram todos, foi para Jusalém, Jusalém foi para os Estados Unidos e tornou-se médico. E o investigador, esse investigador, o realizador, foi ter com ele aos Estados Unidos e falou com ele. Fez-lhe uma breve entrevista e contou-lhe aquilo, porque é que ele tinha decidido fazer aquela investigação, porque ficou muito impressionado, porque ele não está a andar toda a vida com aquela fotografia. e se ele não tivesse ido procurar aquela criança, supondo que ela estaria morta, nós não sabíamos tudo aquilo que ficámos a saber sobre ela, o que ele fez que se tornou médico. E na conversa que o realizador mantém com esse médico, ele disse uma coisa muito impressionante, que é muito próprio da cultura hebraica, do Crescê, do Típico e Caivos, que é o que mais afligia, o que mais o aflige, naquele momento, o que mais o afligiu, quando começou a pensar no assunto, em relação à perseguição nazi, foi tantas mortes de tantas crianças, ele escapou, porque essas crianças nunca puderam crescer e dar origem a outras crianças. era essa a maior maldição que ele encontrava na perseguição nazi. Este é um caso muito particular de uma fotografia, mas na verdade, por exemplo, quando os soldados vinham, os soldados russos, por exemplo, regressavam à casa, depois da segunda, no final da segunda guerra mundial, as mães tinham nas mãos as fotografias deles, porque eles estavam muito mudados e comparavam as fotografias, as pessoas tinham, há muitas imagens, há muitos filmes documentais que mostram isso às mulheres com as fotografias à procura dos filhos. A fotografia tem um valor testemunhal direto, mas como sabem, pode ser manipulada e foi desde o início manipulada, não é só agora com as fotografias digitais que é a manipulação desde o início que é possível manipular uma representação técnica desde o início. Basta alterar a luminosidade, as condições dos tratamentos químicos e podem-se fundir, depois da invenção do negativo, podem-se fundir negativos uns para os outros, podem-se cortar negativos e, claro, com outros, sempre podem fazer isso. Por exemplo, em motivos políticos, fez-se isso na União Soviética, com o Stalin, houve muitas fotografias foram completamente inventadas e, na altura da sua descoberta que é feita a fotografia, é mais ou menos inventada nos mesmos anos em que o movimento impressionista se desenvolve em França, em Paris, em Paris e na Provença, mas depois concentra em Paris. na verdade, a fotografia na época servia, por exemplo, como testemunho no julgamento, servia como prova de uma doença, até que os juristas começaram a pensar nos perigos que isso acarretava, porque as fotografias podem ser manipuladas de modo a que alguém que não é criminoso possa passar por um criminoso. Sabemos isso, não é? Assim como muitos psiquiatras ainda não bem estabelecidos como título, mas os estudiosos das doenças psíquicas, Freud foi estudar para Paris, como sabem, com Charcot, e equipas que trabalhavam com Charcot tentavam provar, por exemplo, a existência de personalidade múltipla através das fotografias que faziam as suas próprias doentes. Há um livro muito interessante de um filósofo de origem australiana chamado Jan Hacking, que escreveu uma obra muito, muito interessante dos anos 90, Rewriting the Soul, reescrevendo a alma, e que é uma grande crítica às doutrinas psiquiátricas desenvolvidas nos Estados Unidos depois sobre a personalidade dupla e a personalidade múltipla, e ele faz uma espécie de registro retrospectivo de como é que a personalidade múltipla foi inventada, e ele diz que a personalidade múltipla foi inventada no ano X, no dia tal, no mês tal, e foi inventada por estes dois estudiosos dos problemas psíquicos, com um doente que era um pobre homem desde criança, abandonado, e passando por todo o calvário das instituições que acolhem crianças, acolhem jovens, com problemas de natureza nervosa muito grandes, problemas também ligados ao estômago, às vistas também muito graves, e foi internado na Salpeterie, e foi estudado por esses investigadores, e ele percebeu que os investigadores queriam qualquer coisa dele, e portanto, percebeu que eles estavam a investigar qualquer coisa nele, e que queriam que ele fizesse qualquer coisa, para provar a doença que tinha, e as fotografias que ele, que os dois lhe fizeram, para provar essa doença que ele tinha, que não tinha, mas com isso ganhou muito renome, começou a comer melhor, a ter melhores condições de vida, etc., ele sabia que os investigadores gostariam que ele fizesse estes movimentos e aqueles movimentos, e faziam-os. Ele estava com muita atenção ao género de conversas que eles tinham, aos géneros de previsões que eles estavam a fazer, e ele preenchia todas as expectativas dos investigadores. Portanto, como veem, a fotografia não pode servir de testemunho, nem no tribunal, nem de prova científica. Se bem que haja muitas fotografias que são prova científica, por exemplo, em relação a matérias astronómicas, como nós sabemos, claro que essas fotografias são feitas com todo o rigor e comprovadas por grupos cientistas, portanto, estão afastadas do perigo da manipulação, mas, como sabem, nas revistas científicas desde há alguns anos, dado que para toda a gente é muito importante publicar e publicar nas revistas de grande nomeada, há muitas investigações inventadas com resultados totalmente inventados, não por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas. E suponho-se que um grupo de pessoas não mente, mas a verdade é que mente. Na vida, nós sabemos que mente, um grupo de pessoas pode mentir. Um grupo de pessoas que assassinam alguém podem-se proteger uns aos outros, mesmo que não tenham todos executado o ato, mas foram todos cúmplices, proteger uns aos outros para não serem descobertos. E o mesmo acontece com as cientistas, às vezes, enquanto vem nos jornais e em revistas das especialidades, esta notícia, sobretudo em coisas biológicas, vem imensa, há imensa mentira, imensas descobertas falsas, mas aí não é fotografia, a mediação não é fotografia, mas no século XIX era a fotografia. Isto vinha ao propósito do poder mágico da fotografia, que tem a ver com a temporalidade própria da fotografia e com as emoções, as recordações, os afetos, os desejos, os votos que nós fundimos na visão, com a visão da pessoa fotografada, que existiu, que um dia esteve lá. A ideia é, ela um dia esteve lá. Esta ideia é de Benjamin. Baudelaire não chegou a esta ideia porque ele era um crítico tão severo da fotografia que só conseguiu ver em relação às ruínas o papel remunerativo, mas não conseguiu perceber. Ele que foi fotografado por Nadar, que é um dos pessoas mais famosos desde logo na descoberta da fotografia, Nadar, fez muitas fotografias extraordinárias, e algumas delas a Baudelaire. As fotografias que nós conhecemos, as fotografias de Baudelaire, e as melhores são de Nadar. Então, agora, vamos ler o texto. Eu queria-vos ler, apesar de não terem, queria ler esse texto em que ele fala do Polico Moderno e da Fotografia no Salão de 1859. Encontram este texto no volume chamado A Invenção da Modernidade, que reúne muitos textos de Baudelaire, que já vos falei, depois na biografia aparecerá todo completo, a tradução é daquilo que está. Diz assim, nestes dias deploráveis, engenheou-se uma indústria nova que não contribuiu pouco para confirmar a estupidez e arruinar o que ainda pode haver de diria um espírito francês. A Baudelaire não tem papas na língua nunca. É de um rigor e acerta sempre no alto. Mesmo quando ele está neste modo tão brutal atacar a fotografia, ele tem razão. Só que está a ver uma fotografia na sua parcialidade, não está a ver aquilo que apenas focando a técnica como via do progresso não se pode ver. Se se vê a fotografia como simplesmente uma via do progresso não se pode ver aquilo que Benjamim viu. Benjamim percebeu o que é que a fotografia engendou na nossa vida do ponto de vista compreensivo e do ponto de vista sentimental. Baudelaire viu em parte essa ajuda que a fotografia dá à nossa memória, ao nosso gesto de remuneração mas não foi mais longe do que isso e também para a ciência. Então, esta multidão idólatra postulou um ideal digno dela e apropriada à sua natureza. É um grande crítico das massas, da multidão ao mesmo tempo. Tem uma enorme compaixão por elas. Sabemos isso. Creio na natureza e apenas na natureza. Assim a indústria que vos der um resultado idêntico à natureza será arte. Isto é muito interessante porque a crítica a uma concepção que não tem tempo, não tem época é uma concepção de arte que pode ocorrer em qualquer momento e que se chama naturalismo. e que parte o naturalismo está perto do Kitsch que nós iremos falar parte de dois princípios que são falsos isso repara bem por exemplo Goethe escreveu um texto extraordinário e criticava o naturalismo sobre verdade e resumilhança na arte e é ele que fala destes princípios. o primeiro princípio falso é que eu conheço a natureza isso é falso eu faço parte da natureza conheço algumas leis da natureza domino em parte essas leis e eu costumo falar eu é a nossa humanidade como diz o Goethe é a nossa querida humanidade mas não é por isso que a natureza não nos vence a natureza estamos sempre a vencer basta morrermos para nos estar sempre a vencer mas não é só isso a natureza produz através das tágias que nós conhecemos e que pensamos dominar mas só que dominamos parcialmente e muito recusadamente nós fazemos coisas extraordinárias nós fazemos coisas extraordinárias não é isso que está em causa mas há uma pretensão no naturalismo de saber o que é a natureza essa pretensão esse princípio é falso por princípio eu a natureza excede as minhas possibilidades podemos fazer podemos através de duas frases mostrar esse excesso a natureza é nascimento nós nascemos a natureza é nascimento porque a natureza vem de Gnaskos o mesmo em alemão em perdão em grego physis tem uma raiz que é raiz fu os gregos escrevem com y mas nós já temos que ver com u e acento physis assim physis vem de tem raiz fu que quer dizer origem e proveniência aquilo que pode vir a nascer aquilo que é um princípio de nascimento e na natura a palavra natura vem de Gnaskos ter nascido nascer como desculpa interromper brotar também fu sim sim brotar também mas é brotar desde o início é uma fonte não é? a natureza é nascimento a palavra natureza rigorosamente poderia ser traduzida por nascimento mas nós nascemos e nós não sabemos o que é nascer apesar de todas as descrições que temos da biologia e da engenharia da biologia então esse princípio de que nós conhecemos a natureza é falso primeira ilusão do naturalismo a segunda ilusão é considerar que a arte não é uma forma de conhecimento e a arte é uma forma de conhecimento portanto a arte não é uma reposição da natureza sem mais ou uma cópia da natureza sem mais ou uma imitação não no sentido antigo da palavra mas no sentido moderno a palavra da natureza a natureza é inimitável lembram-se eu vos ter dito que da primeira sessão Benjamin diz na primeira parte da origem do drama lutuoso alemão ou marroco ou trágico como se quiser traduzir quando fala quando compara a tragédia com o Trauerspil com o drama lutuoso ele fala ele diz que o corpo do homem não pode ser reproduzido lembram-se eu vos ter dito isso e a razão porque não pode ser reproduzido o corpo vivo do homem é porque o corpo a vida do corpo é impossível de ser captada e é nessa vida do corpo humano que Benjamin coloca a relação ética com Deus justamente porque é o corpo vivo que está em perigo de morrer e é nesse perigo de morte que a relação com Deus se institui pois bem o naturalismo incorre no erro de pensar que a natureza é um ser à nossa disposição e de pensar que a arte não é conhecimento pensar que a arte é uma imitação ou engenhosa ou uma cópia engenhosa do que há e a arte é conhecimento mas não é conhecimento teórico é conhecimento ativo é conhecimento do fazer do observar para fazer no observar já está o fazer a fazer-se na transformação daquilo que o artista vê em uma coisa já que se está preparada para ser arte e Baudelaire neste texto está a criticar o naturalismo da fotografia e o naturalismo da fotografia apresenta-se sob a forma de um desejo de se ver reproduzido a multidão deseja ver-se reproduzida e multiplicada esse desejo é um desejo para para Baudelaire nauseante ele diz assim a indústria creio na natureza e apenas na natureza aqui esta natureza é creio no naturalismo é o que ele quer dizer e apenas no naturalismo assim só lhe faltava falar dizem as pessoas às vezes diante de um quadro mas os quadros não foram feitos para ninguém falar nada do que estar um quadro está feito para falar um quadro é composto de manchas de tinta é manchas de tinta em primeiro lugar são manchas de tinta e as manchas de tinta ou manchas de sangue ou manchas de outro líquido qualquer terra misturada com água mais primitiva porque as tintas hoje em dia são industriais mas há pintores que ainda por exemplo havia um pintor maravilhoso que morreu infelizmente chamado Ângelo de Sousa que para muitos quadros fez preparou tintas a partir de terras porque era um pintor sábio em relação às tradições mais antigas mas em geral os pintores pintam com tintas que vem nas mesnagas que se vendem feitas industriais e o ato de pintar é um ato muito antigo é dos primeiros atos que nós sabemos que os homens praticaram os primeiros atos que os homens praticaram são a invenção e construção de instrumentos que lhes permitem se encaçar setas e outros tem um nome particular na pré-história agora não estou a lembrar não, não, não os as lâminas aguçadas que eles silex não, eram feitas silex mas como é que isso se chama? não me lembro não consigo agora lembrar difazes não, não isso era isso era isso era a descrição da coisa mas o próprio objeto não me estou a lembrar mas sabem do que é que eu estou a falar não sabem? e a pintura são mais ou menos contemporâneas de acordo com as investigações que os paleontólogos fizeram e em relação à nossa vida portanto isto do ponto de vista filogenético mas do ponto de vista ontogenético isto é relativo a cada um na infância nós manchamos sempre manchamos as mãos com terra com água com areia e água do mar com leite com sumos as crianças gostam todas de manchar de manchar o corpo de manchar o papel de manchar um bocado de madeira e isso é uma particularidade do ser humano quando se falou há uns anos do fim da pintura é uma coisa verdadeiramente absurda porque na formação ontogenética do ser humano a pintura existe desde o início e não pode desaparecer era fazer desaparecer a infância bem então o que é que ele diz? então assim a indústria que nos deram um resultado idêntico à natureza será apto absoluto isto é o resultado idêntico à natureza é o naturalismo no seu sentido negativo no seu sentido grosseiro e continua um deus vingador satisfez os votos desta multidão Daguerre foi o seu ser Daguerre foi o inventor dos daguerreótipos antecessores das fotografias depois quando a vida agora vamos às passagens que tem aí esta passagem também está aí ah eu não ouvi que tivessem dito que tivessem esta passagem ah muito bem ainda bem porque eu tinha selecionado agora estava até um bocadinho admirada porque todos estes papelinhos amarelos foi a seleção que eu fiz dos textos que eu tenho traduzidos agora vamos aos outros que vêm a seguir que é passamos a textos de Benjamin para ele na época que lhe coube em sorte estão a ver estão a ver este texto para ele para Baudelaire porque há um texto de Benjamin que se chama A Paris do 2º Império na obra de Baudelaire e que vem no volume A Modernidade de tradução do João Barreiro para ele na época que lhe coube em sorte nada se aproxima mais da missão do herói antigo dos trabalhos de um Hércules eu queria-vos dizer que ele no pintor da vida moderna utiliza humoristicamente a imagem do Hércules para caracterizar a misteriosa tessitura entre beleza e assombroso no Dandy que é uma figura da época do Adelaire o Flaneur e o Dandy são duas figuras do moderno são duas figuras da cidade moderna o Flaneur é o homem que se perde na cidade é o homem que se deixa levar por aquilo que vê atrás da multidão curioso por tudo o que encontra o Dandy é uma figura irónica humorística singular que se quer destacar da multidão a multidão a multiplicidade das reproduções é tal que dá origem a estas espécies de resistentes esta espécie resistentes que são os Dandy que tendem justamente a sair para fora da multidão a destacar-se pela maneira como se festem pela maneira como andam pela maneira como falam o Flaneur não se destaca o Flaneur insere-se na energia da multidão e vive da multidão há um conto que deviam ler do Edgar Allan Poe gostaria que soubessem que Baudelaire foi o primeiro tradutor do Edgar Allan Poe em francês eu tenho a edição das traduções dele com o prefácio do Alfred Hitchcock é uma edição muito antiga de 60 e poucos deve estar disputada dos livros de posto dos primeiros livros de posto de 62 ou 61 mas ele traduziu toda a obra de Edgar Allan Poe por quem ele tinha uma admiração sem fim e há um conto extraordinário que se chama O Homem da Multidão aconselho-vos a ler esse conto há um homem que está sentado num café em Londres para se ter multidões melhor que Paris era Londres como todos sabemos também é que se inventou os romances policiais o Sherlock Holmes também é uma invenção do século XIX da época das cidades sombrias das cidades cheias do fundo das fábricas com uma criminalidade crescente motivada quase sempre pela fome e sabem que matava-se com grande facilidade miúdos de 12 e 13 anos que roubavam em julgamentos eram julgamentos tomários que se matavam assim imediatamente pensando que com uma morte tão brutal e um julgamento tão sumário que os roubos diminuíam não diminuíam porque a miséria continuava e a fome continuava portanto tiveram de pensar que não era a melhor não era a melhor solução porque era era verdadeiramente o fim a vida a vida das cidades no século XIX nós não podemos imaginá-la talvez a vida em certas cidades no Afeganistão ou na como se chama no país que foi invadido pelo Iraque no Iraque talvez tenha alguma parecença é uma cidade sitiada pela doença há 17 partes onde certas as pessoas não iam sitiado pelo fumo e pela pressão crescente da multidão e há então um homem que está a convalescer de uma doença sentado nesse café a olhar a ler o jornal os jornais também são uma invenção que toma formas não são do século XIX mas toma formas importantíssimas definitivas no que diz respeito ao que nós sabemos sobre os jornais nessa altura ele está ali o jornal e de repente olha para fora para os vídeos transparentes e vê a multidão e vê um homem na multidão e impressionou tanto esse homem que ele resolve seguir esse homem ele segue esse homem durante um dia inteiro e uma noite inteiras e descobre que esse homem não dorme ele também não dormiu nessa noite ele passa de rua para rua à procura da multidão e quando a multidão acaba naquele bairro vai para outros bairros e quando vão todos para casa vai para o barro dos boémios antes disso vai para o barro dos teados e todo o dia ele gesticula mimeticamente da mesma maneira que o género de multidão que frequenta e é uma imagem inesquecível da compreensão de uma cidade em meados do século XIX e de um habitante de uma cidade em meados do século XIX então o dandy é o que se destaca da multidão o flaneur é o que emerge na multidão porque a multidão é a que dá energia para ele se manter é o Binyamin compara o flaneur a uma bilha que está a armazenar a energia se mergulha na multidão e o homem das multidões não é bem um flaneur o homem das multidões deu um passo adiante é como se estivesse completamente fora de si ele só é através da multidão ele não vive se não através da multidão o flaneur é o curioso da cidade que se perde da cidade como nós nos podemos perder numa floresta e que tem prazer em perder-se na cidade e em mergulhar nas suas variedades múltiplas então o herói antigo tem uma missão qual é qual é lembram-se de uma outra passagem que diz que Baudelaire deu uma armadura construiu uma armadura e na verdade essa armadura chama-se poesia armadura de 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 Baudelaire e aqui ele tem outra forma diz que ele deu forma à modernidade é ele que constituiu a modernidade como uma experiência compreendida quer do ponto de vista dos textos históricos sobre a fotografia sobre a imaginação sobre o naturalismo sobre o ecletismo sobre os paraíses artificiais sobre a droga etc e na poesia e na poesia é nessa medida é como se ele estivesse a realizar tarefas ingentes tarefas grandiosas à maneira de um Hercules que são todas as tarefas muito por exemplo limpar um estábulo gigantesco é uma das tarefas de heroicas de Hercules da qual por exemplo Nietzsche fala na Aurora quer dizer o herói tem de realizar tarefas que outros não realizam por exemplo limpar deixar cair purificar matar os monstros os perigosos os monstros que são como como o tédio o tédio é um monstro para volver o pior de todos os monstros e é o tédio que o faz encontrar uma armadura poética o tédio é vencido pela poesia eu acho que já vos falei não foi a voz que falei de um filme sobre o Fellini chamado chamado sou um grande mentiroso se puderem ver porque eu acho que ele está à venda porque eu comprei portanto está à venda não sei o nome do realizador mas é sobre o Fellini e a maior parte do filme é composto por uma grande entrevista que ele está a ser sujeito mas nós não vemos nem o entrevistador nem ouvimos as perguntas as respostas são absolutamente extraordinárias há passagens de alguns filmes e há entrevistas a alguns atores e também há uma pequena passagem que a Ítalo Calvino fala durante um minuto ou dois que admirava muito o Fellini mas não fala de Fellini fala de Nietzsche é muito interessante no sentido de Nietzsche compreendeu muito bem que o criador se chama-se ele poeta ou se chama-se filósofo se chama-se ele músico não é propriamente um eu é um ele é a terceira pessoa indeterminado é como chove chove tem sujeito indeterminado ele chove muito mas este ele não é ninguém é o lato de chover que está em causa e na arte é o lato que está em causa é o fazer e o gênio de que estávamos a preparar o aparecimento na sessão última através de Kant é apresentado por Kant desta maneira falámos da faculdade de julgar estética que é reflexiva e agora era preciso falar do gênio mas só se podia falar do gênio a partir da faculdade de julgar estética reflexiva o gênio é o elemento produtivo da faculdade de julgar reflexiva estética há um elemento judicativo que é o do espectador o do leitor o do auditor e há um elemento produtivo e esse elemento produtivo chama-se gênio e o que é o gênio para Kant parágrafo 46 da crítica da faculdade de julgar estética da primeira parte da crítica da faculdade de julgar o gênio é o talento do qual a natureza dá lei à arte repara-me em definição o gênio é um talento é um dom não quer dizer talento é um dom o Cristiano Ronaldo tem um dom claramente por mais que os outros jogadores queiram fazer não conseguem competir pelo menos até agora ainda não conseguem competir com a graciosidade com a liberdade com a inteligência com o que joga o futebol isso não se aprende ele treina mas ele não aprende nem todos os miúdos nem todos os jogadores que jogam futebol jogam daquela maneira ninguém ninguém ensinou aquilo ele aprendeu jogando é assim que se faz arte o pintor a pinta aprende a pintar pintando o poeta aprende poesia escrevendo versos não há outra maneira de aprender se não fazer em arte e o gênio é o elemento produtivo da faculdade o lugar quer dizer é a sua expressão realizadora na qual se mostra a íntima relação entre natureza e arte a natureza é uma fonte não é um objeto para a ciência é um objeto e para o naturalista também é um objeto para o naturalista grosseiro porque há um naturalismo que conceberam um naturalismo superior que já não pensa assim por exemplo Hernando Rohe fala de um naturalismo alargado que não tem nada a ver com este naturalismo grosseiro o naturalismo alargado dele quer dizer que ele quer fazer justiça à vida através da sua escrita e não há as fantasias da sua imaginação ainda que a imaginação seja essencial para fazer justiça à vida mas há uma espécie de imaginação que se fecha em si própria e que cria coisas mortas nós percebemos isso quando diferenciamos um bom escritor do mau escritor o mau escritor não deitam fora as coisas mortas que havia nele e um bom artista tem de deitar fora muita coisa que está a apodrecer nele ideias feitas regras que aprendeu modas efeitos do mercado influências dos críticos isto são exemplos de coisas que os artistas têm de deitar fora porque são coisas mortas essas coisas mortas todas concorrem para o Kitsch segundo Rohe do que iremos falar mantenhamos um bocadinho o gênio o gênio é um talento é um dom não sabemos como é que esse dom é distribuído ninguém sabe mas sabemos que alguns têm o dom de pintar alguns têm o dom de esculpir outros de fotografar de fazer cinema de fazer escrever poesia de recitar também há dom também há dom para ser ator por exemplo há pessoas que desejariam ser atores mas são péssimos atores em geral os nossos atores não são bons neste momento há uma geração nova de atores em geral as raparigas as atrizes são melhores do que os autores neste momento em Portugal mas como não há verdadeiramente escola a escola desapareceu a escola de teatro realmente apareceu portanto não há disciplina criou-se a partir de certa altura uma ideia de que todos podiam ser atores todos podiam fazer teatro de que todos podiam escrever teatro etc que é uma maneira também sabem que de vez em quando há essas rupturas essas espécies de lavagens ou de catarses lustrais na arte para se poder dar um salto para poder haver uma novidade quando as regras começam a ser muito estar muito em esplorose quando o gosto em vez de ser uma faculdade de jogar se converte numa norma numa norma limitada então nós temos tem de haver uma ruptura qualquer tem de haver um rompimento qualquer e muitos dos movimentos artísticos sobretudo no século XX tem a ver com com o anquilosamento que durante o século XIX se criou relativamente às regras artísticas poéticas e outras e também às regras de vida que também influenciam as regras artísticas bem o género é um dom um talento através do qual a natureza dá regra à arte a relação em tática e natureza é uma relação tão antiga quanto o homem e do ponto de vista artístico do ponto de vista das obras das pinturas pré-históricas das esculturas das gravuras pré-históricas são muito antigos muito anteriores à escrita há mais de 30 mil anos e quando começou a escrever sobre arte escreveu-se logo sobre a relação entre arte e natureza logo e quem é que escreveu pela primeira vez sobre arte Platão e Aristóteles foram os que escreveu primeiro sobre arte imediatamente se ofereceram uma relação entre natureza e arte há um dos temas do módulo de estética que se chama o belo natural e o belo artístico é evidente que o belo natural diz respeito à natureza e o belo artístico diz respeito à arte não vamos longe com esta explicitação nós temos de perceber que há uma relação íntima entre a natureza e a arte essa intimidade tem muitas faces mas muitas vezes é apresentada como desta maneira a arte é a fonte é a fonte da nossa vida e é a fonte do nosso fazer nós quando fazemos estamos a prolongar a natureza a criatividade da natureza a arte pode ser vista como um prolongamento da criatividade da natureza aliás Kant vê a imaginação criadora como um prolongamento da natureza mas ainda diz mais não é só um prolongamento entra em competição com a natureza a imaginação criativa entra em competição com a natureza e na verdade a criatividade humana é sempre vista ao mesmo tempo numa relação com a natureza enquanto ela é a fonte e ao adversário com os modernos o adversário toma a dianteira com o Baudelaire o adversário toma a dianteira lembram-se da luta dele com a natureza depois transforma a beleza em beleza no poema que se chama Confiteor e falámos dele logo na primeira aula se eu não estou enganada e imediatamente ele luta é uma esgrima e ele é vencido pela beleza e pela natureza esse chame de luta não existe na atividade não existe na idade média não existe na China mas há combate há combate há uma espécie de medir-se com a natureza prolongar a natureza medindo-se com ela fazer de frente a ela mas não há esta espécie de combate em que o artista é vencido e grita de susto não isso é a beleza moderna isso é a arte moderna a arte de uma época em que a natureza se tornou um objeto a natureza tornou-se um objeto no século XVIII claramente mas já no século XVII já 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 está muito próximo de se converter e um objeto é uma criação da nossa inteligência portanto a natureza passa a ser um objeto da nossa inteligência então o objeto de causalidade o objeto de apelhar de desgrave o objeto de ADN tudo objetos tudo objetos que nós construímos a partir da nossa observação da experiência mas será que esses objetos muito exacerbadamente utilizados e aumentados não nos fazem afastar da natureza como fonte é verdade que fazem às vezes diz que as pessoas saem da cidade para ir ter com a natureza como se na cidade não houvesse natureza basta haver ar para haver natureza e haver céu para haver natureza só que o ar cheira mal em muitos momentos ou torna-se respirável em muitos momentos nas nossas cidades e as questões meteorológicas sempre preocuparam imenso os humanos e hoje em dia preocupam exacerbadamente os humanos por razões óbvias que todos nós conhecemos e as pessoas vão ter com a natureza mas vão ter com a natureza a um campo por exemplo ao campo que já está mais próximo da fonte mas ainda não é a fonte o campo está muito dominado pela cidade como sabemos e pelas pessoas que vão para o campo as pessoas que vão para o campo também dominam o campo e constroem ruas e constroem estradas e põem tabuleiros com indicações que vai para ali que vai para lá fazem divisões portanto a natureza ainda não é a natureza chamada livre será que existe a natureza livre mesmo nos polos está ameaçada como nós sabemos e terrivelmente ameaçada nas grandes florestas do Amazonas claramente que existe uma natureza verdadeiramente prodigiosa e que não se consegue dominar mas grandes partes do Amazonas também estão a ser destruídos não é preciso então o Amazonas para descobrir a natureza nós podemos escolher a natureza dentro da cidade basta ter atenção só que na cidade é difícil nós percebemos a fonte é muito difícil mas por exemplo fomos ter com um rio se fomos muito para perto do rio Tejo e mergulharmos os nossos olhos no rio tentando não olhar para aquilo que o domina à volta vemos qualquer coisa que não vemos se olhamos para aquilo que está à volta ou se fomos por uma reserva do rio que há reservas no rio Tejo muito ameaçadas como sabemos há qualquer coisa aí que está perto é realmente são reservas de aves que têm uma doçura e uma tranquilidade excepcionais mas podemos ir para zonas mais violentas zonas zonas em que há quedas de água por exemplo ou em que há uma floresta em Portugal é difícil de encontrar uma floresta mais cerrada uma floresta onde nós nos pudéssemos perder aí encontramos uma fonte e se formos ter com um ribeiro que se desdobra noutros ribeiros se encontra com outros ribeiros se formos seguir esses ribeiros até ao rio e depois se formos seguir o rio até ao mar é difícil seguir porque há muitos obstáculos para seguir mas se tentarmos pôr em diferentes obstáculos vemos uma coisa extraordinária que não compreendemos que é a fonte a sequência nós percebemos mais ou menos uns vão se mostrando com outros e vão o caudal vai engrossando e o rio vai ficando maior e depois vai desaguar no mar o rio corre o mar vai e volta vai e volta o rio corre daí que quando há grandes desastres em rios o luto seja difícil de fazer porque o rio não devolve não devolve os corpos o rio corre o rio leva arrasta é uma imagem muito poderosa na poesia nos textos religiosos essa do rio arrastar e o mar devolve nós sabemos que o mar devolve mais tarde ou mais tarde de uma maneira ou de outra devolve então nós estamos a falar da natureza da beleza do dom pelo qual a natureza dá regrar e como é que dá regra como é que a natureza dá regra a arte como é que se sabe isso sabe-se isso apenas olhando para a obra da arte nós só temos acesso à natureza que dá regra a arte através da obra da arte é aí que nós temos de descobrir a relação com a fonte que pode ser que pode ser o vento que pode ser uma queda de água que pode ser uma lembrança antes de tudo antes da memória uma lembrança antes da memória encontrar um corpo um recém-nascido que encontrou o corpo da mãe nós não temos representação disso nós não sabemos mas o nosso corpo sabe e há artistas que recuperam isso e transformam isso em qualquer coisa que nos toque de uma maneira particular portanto todas as emoções afecções e atos de inteligência inseparáveis das afecções e das emoções que nós realizamos em relação às obras nos podem fazer ir ter com a regra com a regra que a natureza deu à arte essa regra pertence à arte e só pode ser descoberta em cada obra não há regras para várias obras isso também é kits haver regras para várias obras é uma pessoa que despremeia aquilo que está a dar então agora vou fazer igual e faz muitos porque depois há muitas pessoas que vão comprar que são arrastadas pela publicidade pelo poder crítico pela luz pela pela televisão pela pela fama etc a regra é sempre de cada obra e tem sempre a ver com uma intimidade entre o artista e a natureza a natureza enquanto fonte criativa o belo natural evidentemente que diz respeito a essa fonte criativa nas suas manifestações seja num rio seja no canto dos pássaros que estamos a ouvir vários diferentes seja nos movimentos do vento que nós vemos nas folhas das aves nos ramos das aves seja no fogo seja na noite estrelada seja na lua seja no que seja para Kant o belo artístico o belo natural proporcionava mais facilmente uma comunidade do que o belo artístico é mais fácil constituir-se uma comunidade de humanos em relação ao belo natural do que em relação ao belo artístico isto não invalida atenção que a regra que a faculdade julgada a si própria seja uma regra que tem em vista a comunidade humana inteira a comunidade humana não é um conjunto de pessoas contadas a comunidade humana é um voto é um anseio dos seres humanos a partir do momento em que descobriram que uma coisa era bela e para Kant na beleza natural esse movimento em relação aos outros que podem não estar ao meu lado este movimento é imaginativo é aos outros humanos é é mais tem mais êxito do que do belo do que aquele em relação ao belo artístico é mais difícil que a comunidade humana inteira dos humanos inteira se reúna à volta de uma forma artística é mais fácil que se reúna à volta é mais fácil no sentido neste sentido é mais imediato não é preciso nenhum conceito nenhum esforço vê-se o pôr do sol há pessoas que têm vergonha de dizer que gostam de ver pôr do sol porque é muito comum mas na verdade um pôr do sol é irresistível e o nascer do sol não é menos não é menos irresistível os seres humanos podem reunir-se todos à volta do nascer do sol sobretudo porque o sol não nascer significava a morte imediata o nascer do sol é a promessa de vida quando nós dizemos boa noite estamos a pensar no dia da manhã vai nascer e dizer bom dia